Olá pessoal, tudo bem? É uma alegria estarmos aqui novamente. Eu sou a Letícia Sangaletti e estou aqui com o meu colega do Grupo 10 Mais e amigo William Pires. E aí gente, tudo bem? Estamos para mais um episódio, nosso episódio número 8 do 10 Mais. Então nós que começamos essa ideia aqui, é recente, em setembro. E a gente vem trazendo pessoas, influências, várias áreas, empresários, jogadores de futebol, artistas da música, que é o caso hoje, especialistas em churrasco. Então tem uma gama de profissionais que a gente vem trazendo. Tudo isso no intuito de a gente proporcionar às pessoas um despertar, um olhar diferenciado sobre cada tema que a gente traz aqui. E nós temos um convidado muito especial, né, Lê? Muito especial. Hoje nós vamos falar sobre gestão de carreira artística, empreendendo na música. E quem está conosco é Ricardo Berga. Buenas! Bem-vindo! Muito obrigado! Como é que está, amigo? Tudo bem, Tchê? Tudo certo, graças a Deus. Quero agradecer o convite dos amigos, dar um buenas aí a todos que estão nos assistindo. E, bueno, vamos conversar um pouco hoje, então, desse empreendedorismo dentro da música, que eu gosto tanto desse assunto, e, bueno, fico à disposição aí para... E também vai tocar uma música para nós, né, o pessoal ouvir. Ah, mas isso aí, com certeza. Tem que ter, né? Tem que ter, não? Tem que ter. E tu sabe que, assim, não é puxando o teu saco aqui porque a gente está indo para frente, né? Mas eu e a Letícia somos, assim, amantes da música nativista, da música gaúcha, e, com certeza, a tua música está toda semana na minha playlist, principalmente na de domingo de manhã. Não é à toa que nós dois fomos os escolhidos, os que se escalaram para apresentar hoje. Os escalados, na verdade, né, Léo? Que coisa boa, coisa boa, obrigado! A gente tem um carinho muito grande para ti desde o tempo do Quarteto do Corte São de Potro, então, toda a tua carreira a gente vem acompanhando, então a gente está muito feliz. Então, quem me vê aqui de calça apertada e camisa aqui, às vezes não imagina que gosta tanto. Mas é um prazer, cara, estar aqui, nesse momento, te entrevistando, para mim, estou muito feliz. Então, antes da gente começar, então, a entrar nos assuntos, a gente quer falar das empresas, então, das entidades que são o sustento desse grupo, né, que tem o intuito, que é o Grupo 10+, que tem o intuito, então, de se desenvolver. Então, nós não estamos hoje lá no posto Tiaraju, mas eles seguem como nossos patrocinadores masters, né, Então, tem um ambiente lá bem bacana para você até colocar um espaço, fazer reuniões, e tem tudo para o seu dia a dia. Isso aí, também está conosco a Sunet, que é quem proporciona a internet para nossas transmissões online. Wizard, né? Wizard idiomas, então a gente fala muito sobre o inglês, a importância hoje de ter um segundo idioma no seu mercado de trabalho, e também para ti, que busca uma satisfação, quer viajar para fora do país, quer aprender a falar espanhol, italiano, inglês, né, Ricardo? Então, é muito importante ter essa segunda língua no currículo. Então, busque a Wizard Santo Ângelo. Clés Móveis Planejados de Giruá, que é da nossa amiga e colega aqui do Grupo das Mais, a Bruna. E a Brevê Marketing, da nossa amiga Letícia também, que são as pessoas... 10 que você fala. Os nossos, nosso grupo em si, nós temos os 10 integrantes, Ricardo. E isso temos também pessoas que investem, né? Então, são investidores, são empresários aqui da nossa cidade. E a Letícia é uma delas com a agência de marketing e comunicação. Então, é o impulso necessário para a empresa decolar. Exato. Não, é sempre bom poder contar com apoiadores assim, né? E isso é em todos os setores, no setor cultural também, a música. A gente conta sempre com apoiadores aí que acreditam no trabalho. Isso aí facilita, nos ajuda valendo. E quem também faz parte do grupo e apoia, é patrocinador, é Dom Chico Pão de Alho Artesanal, que é do Jota. Jotinha, Jotinha. Depois a gente vai deixar um presente para ti até aí, Ricardo. É surpresa, depois a gente vai deixar aí. Mas outro também, patrocinador, que é investidor, integrante do grupo, o Fernando, da Madeira de Luxo. Então, são diversas opções aí para você personalizar o seu ambiente, sua casa. Então, com móveis de extrema qualidade. Bars e nardes, pavimentações também, do grupo das mais aí da FAB. E também hoje temos os patrocinadores do episódio, que é o Vibe Gastro Bar, que é esse local que a gente está aqui. Que nesse momento, então, no dia da gravação, é o show do Ricardo Berg aqui nesse ambiente. Então, eles que proporcionaram esse encontro do 10 Mais com o Ricardo Berg, a gente só tem a agradecer. E também, dispensa comentários, falar da gestão dos guris aqui, do Léo, do Maurício, do Clebinho, do Cups. Então, toda a gurizada está revolucionando realmente a noite aqui de Santo Ângelo. E, por último, e não menos importante, a Cusco Artigos Gaúcho. A Cusco, você deve conhecer, Ricardo? É a maior empresa do Brasil em Artigos Gaúcho. Então, você pode buscar, bom, baixa o Bargata, Artigos, por exemplo, churrasco, chimarrão. E tem uma variedade imensa lá. Então, agradecemos aos nossos patrocinadores. E queremos começar essa nossa conversa perguntando para ti, assim, tu que és catarinense, mas que é também um expoente de uma nova estética de música nativa, vem aí trazendo um novo conceito na música. Como que tu chegaste na música gaúcha, na cultura, estando em outro estado e fazendo tanto sucesso agora? Obrigado pela pergunta. Lá em Larges acontece a Sapecada da Canção Nativa, que é um dos maiores festivais da música nativista, do cenário nativista. E ele já acontece, acho que há quase 30 anos, se não me engano. Esse ano foi a trigésima, se não me engano, Sapecada da Canção Nativa. E eu sempre fui, desde Guri, assistir. E os festivais são muito importantes. Acho que dá para ver, assim, nas cidades que geralmente tem festivais, tem uma gama de músicos nativistas e de outros também que se influenciam pelos festivais. E lá não foi diferente, influenciou. Lá em Larges você encontra muitos músicos, muitos músicos, bons músicos, que vivem da música. E os CTGs. Eu iniciei também dançando, muito pequeno. Comecei na Mirim, ia com a minha mãe desde pequenininho para o CTG. Também eu meio que influencia positivamente nessa questão da cultura, tudo. Eu tive um bisavô ligado ao campo, mas não consumi muito esse universo quando era mais novo. Meus pais viviam mais na cidade. Depois de mais velho, me aproximei do campo, pelos amigos, pelo pessoal do CTG e aquela coisa. E acabei entrando na música no colégio, nos festivais do colégio. Teve um festival que aconteceu lá no Univeste. E foi uma das primeiras vezes que eu subi num palco, assim. Eu já subia para dançar, mas para cantar nunca tinha subido. E aí cantei lá a primeira vez. Conheci uma turma, me convidaram para fazer parte de um pequeno grupo, o Alma Paisana. E então foi assim. E aí depois acabei levando muito a sério o trabalho. Acabei conhecendo os guris do quarteto antes, fazendo algumas participações, festivais. E acabaram depois me chamando para participar do quarteto. Que legal. E assim, Ricardo, como que começou a música na tua vida? Tu identificou desde criança o talento? Tu ganhou um violão cedo? Como que foi o começo para tirar a música? Eu sempre gostei de música. Sempre gostei muito de música. Nos ensaios do CTG eu até ficava tomando bronca, porque eu estava ensaiando, olhando para o palco, os músicos tocando. Eu adorava quando eles iam ensaiar lá. E teve um músico lá em Lás, que me influenciou nesse tempo do CTG, que era o Bada Castro. Que é o Bada Castro, um amigaço. E ele ia, às vezes, aparecia no CTG lá e parava todo mundo. E ele tocava alguns folclores. A minha mãe sempre gostou de folclore argentino e uruguaio. E, bueno, esse folclore aqui latino-americano. E meu tio, como viajava bastante pelo mundo, sempre foi viajador e coisa, ele trazia CDs de fora, trouxe muita coisa. Trouxe Mercedes Sousa, Luciano Pereira. Bueno, trouxe de tudo. Trouxe músicas em inglês, músicas de Londres e tal. E eu escutei de tudo, sempre fui muito eclético. Mas, obviamente, por causa dessa pecada, eu sempre tive um carinho enorme pelo festival. Tinha que ir assistir. E eu tinha a oportunidade por conhecer o pessoal ali que trabalhava, de entrar nos camarins, ver os músicos de perto. E os músicos sempre ficavam ali, na frente do palco. Então, essa proximidade, com certeza, me influenciou muito. Então, foi mais ou menos por aí. Que bacana, cara. É importante essa influência de vários estilos. Porque, às vezes, o músico, quando ele se fecha a sua visão em apenas um seu estilo e acaba não absorvendo os outros, se torna um pouco mais limitado na questão de olhar, visão. Exato. Não que tenha algum problema nisso, mas é bom você conhecer bastante. E isso vai influenciando a minha música. Acaba que me torna, de repente, diferente em alguma coisa. Minha forma de cantar. Tem gente que acha que eu canto parecido com um, acha que eu canto parecido com o outro. E eu acho coisa mais linda, porque realmente são os meus ídolos. E, óbvio, a gente tem que sempre procurar a identidade. E eu acho que é aí que vem esse negócio positivo dessas influências várias. Que é a gente descobrir uma identidade própria. E aí, conhecendo bastante coisa, acaba que isso, acho que, entra no inconsciente. E acaba quando você vai fazer música, vai cantar. Obviamente, sem querer copiar alguém. Você vai cantar por cantar. Acho que daí você começa a encontrar, assim, uma identidade. Massa. Maravilha. Lê, vamos pedir para ele cantar uma música para a gente aqui? Vamos. Tem alguma música que tem marca, assim, que você tem uma especial, uma preferida das tuas? Uma especial, qual que você cantaria para a gente aqui? Eu tenho um pedido. Então, se for essa, eu já depois... Então, onde pedido vai para me pedir? Porque são tantas músicas especiais que chega a me embaralhar. Bom, no final de semana, como eu sou músico também, e admiro, e tento tirar cada vez mais música no estilo, tem uma que eu toquei em fim de semana, até o Ricardo respondeu lá, né? Que é uma melonga, mas nada. Ah, mas aí você vai ter que tocar, fazer aquele solo do começo. Não, não, não. Não, hoje, eu não pego o vilão na tua peça. A Milonga e Mais Nada, o poema é do Felipe Calvete Corso e do Rafael Ferreira, e a melodia é do Christian Camargo e do Felipe Corso. Uma milonga e mais nada No baile lá do rincão Era o motivo que eu tinha Pra pegar na tua mão Cheguei assim de mansinho Como quem cuida um pecado Pedindo um dança comigo Com um timbre encabulado Ganhei um sim tão baixinho Ganhei um sim tão baixinho E nos olhamos de frente Buscando o passo pra dança Buscando o amor De repente Senti teu cheiro tão doce Igual mel de camotim E o couro fino da mão Tão liso com a Loucetinho E a tua voz de cordeira Chorona Me contestava com carinho Paixinho E os olhos claros de lua crescente Miravam os meus perdidos E uma cadente de ciúmes quedou-se E ganhou forma de flor no cabelo Tu no compasso do passo da dança Junto aos meus braços Quando encostava o rostinho e teu nome me contava Deixou marcado em batom o lenço branco que eu usava Não faz mal e até foi bom Pois assim levo pra mim tua boquinha de pitanga E teu perfume de jasmim O mais ressentido é meu canto Pois fui a dança e mais nada Ao te deixar solitária Em meio a sala largada Mas foi o medo minha linda Que me cessou o desejo De te dar sim por amante E ganhar não por um beijo Uma milonga e mais nada É o meu motivo de agora Pois me envergonha o silêncio Que te ofertei outra hora Além da mão eu te peço Pra te jurar com confiança O meu amor bailarino Pra continuarmos a dança E a tua voz de cordeona chorona Me contestava carinho, paixinho E os olhos claros de lua crescente Miravam os meus pertinho E uma cadente de ciúmes que é doce E ganhou forma de flor no cabelo Tu no compasso do passo da dança Junto aos meus braços Com o seu louco 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 Falhada na voz Tenho certeza que o pessoal em casa Está aplaudindo também Que é maravilhoso o teu vírus É maravilhoso Obrigado, mano É sensacional É sensacional É de ser emocionado Bom, Ricardo Como que tu chegou No quarteto Coração de Potro E como que tu entendeu Na verdade um pouco antes até Como que tu entendeu Que a música Poderia ser um negócio pra ti Poderia ser A tua fonte de renda Poderia ter o seu sustento Um sonho se transformar no teu sustento Como que tu identificou isso Qual foi o ponto Desde pequeno Eu sempre Sempre acreditei Que ia dar certo Sempre quis ser músico Sempre quis cantar Depois ali Que eu comecei a participar Desse grupo Da Alma Paisana Conheci os guris Daí comecei a conhecer O universo musical Como é que era Desculpa E aí participei De um festival Festival de intérpretes Assim E comecei a participar Também de intérpretes vocais De CTG Sempre levei muito a sério E sempre quis Quis trabalhar com isso Assim E eu sempre pensava Assim Quando que ia acontecer Nunca pensava Assim Bah, não vai acontecer Eu só pensava Quando E aí eu me lembro Eu conto Que eu conto Para os guris Que eu pensava Assim Bah, quantos anos Será que tem um Marenco Eu digo Não, até tantos anos Eu tenho que conseguir Lançar um disco Eu pensava Botava essas metas Meia maluca Assim na cabeça E fui buscando isso Fui Conhecendo pessoas maravilhosas Assim Que acabaram Me ajudando muito Músicos Minha participação Nessa pecado Da canção nativa Foi muito importante Para mim Que eu lutei Eu lutava por aquilo Para participar Nessa pecado No festival da minha cidade Então Foram Sei lá Uns oito anos É Uns seis anos Eu acho Mandando música Antes de passar a primeira Sabe E eu nem A gente nem pensava Muito nos outros festivais Era essa pecado E aí esperava O ano inteiro Mandava a música Esperava o ano inteiro Mandava a música E não passava E não passava E não passava E passava os amigos E não passava E aí nunca frouxei Um dia passou Uma música O dia em que Matei com Deus É o nome da música E aí nesse dia Comecei a aparecer Para os músicos de fora Daí tinha alguns amigos Julgando Fabiano Baquieri O Silvério Barcelos Eu me lembro Estavam julgando Vieram até o camarim Falaram para mim Não frouxa Segue firme Que está cantando bonito E faz assim Cuida isso Cuida aquilo E aí fui indo E fui sempre De botar a cara na estrada Sempre gostei de viajar E aprender Teve uma escola Muito boa Que foi o Barreiro A Fazenda do Barreiro Lá eu Eu vivi alguns anos Lá naquela fazenda E os músicos Que iam passar pecado Eles se alojavam Todos lá Então Eu também Estive perto Ali O próximo Tive essa oportunidade De estar próximo Ali Daqueles músicos Ficava sentado Ali Até tem um vídeo Na internet Que eles estão cantando Lá E eu estou atrás Sentado Estou em cima do palco Ligado E bem mais gurizão Acho que eu tinha uns 16 anos Então Acho que tudo isso Me influenciou muito E aí depois Eu quis começar A ganhar meu dinheirinho E coisa Daí comecei a tocar Para a CTG Daí o Arthur Matos Me convidou Para tocar com ele Que é um músculo Adilard Um cantor E aí acabei Que fui para Porto Alegre Daí conheci um pessoal E assim começou o caminho E aí eu sempre fui muito amigo Do Vitor Amorim Do Kiko O Kiko sempre Do quarteto Sempre me chamou Para gravar Antes Quando eles viram Que eu comecei a levar a sério Que eles gostaram Do jeito que eu estava trabalhando Recebi muitos convites E eles foram os que me deram Várias oportunidades Para estar gravando música De grandes poetas Que eu admirava Então Fiquei muito amigo deles E acabou que eles começaram A me convidar Para ir para festivais Quando alguém deles Não podia ir Eu ia Ou se eles precisavam De mais um Eu também ia E aí um dia O grupo já existia Como nome já? Já Eu era um fã número um Quando surgiu o quarteto Eu já era músico Já estava tocando Mas era mais gurisão Assim Faz 15 anos E aí eles começaram Foram para uns festivais fora E eu era fã número um Assim Mas fã mesmo E conhecia os guris Conhecia todos Já assim Por a gente Estar próximo Lá nessa pecada E coisa E acabou que Quando saiu O Michel Martins Acho que Com uns 3 anos De grupo ali Mais ou menos Quando saiu O Michel Martins Eu fui convidado Para entrar E aí entrei Entrei meio perdido Foi de susto Só que assim Eu já tinha Uma das promessas Que eu tinha feito Uma vez A minha mãe me dando Uma baita bronca E isso aí O grangeiro Que hoje toca no quarteto Eu estava na casa dele Um dia Nós já era amigos E acabou depois Que o grangeiro Também entrou E a gente trocando Uma ideia E a mãe ligou Para reinar comigo Eu tinha posado Lá e não tinha avisado E eu tinha posado Porque nós estávamos Ficamos tocando E nos distraímos E assistimos O festival E tal E o quarteto Tocou no festival E aí dizerem Que eu falei Tu vai ver Um dia eu vou participar Do quarteto E aconteceu Que realmente Corri de atrás E acabou que Graças a Deus Acho que pelo trabalho Que eu vinha fazendo Eles viram que eu era apto Para entrar no grupo Que já estava Se destacando muito E aí eu entrei As coisas Ainda essa questão De venda de shows Era mais devagar Desse Não que não eram profissionais Mas ainda a gente estava Todos aprendendo muito Tinha muito profissionalismo Diante da música As qualidades nos arranjos Todos vocais Ganharam vários festivais Mas essa questão De empreendedorismo Era mais devagar Essa coisa de pensar Mais na frente Os guris já tinham Vários projetos Já tinham lançado Disco Já era um grupo maravilhoso Não estou falando que não Mas E não estou falando Que foi comigo Mas Depois que eu entrei A gente pensou Em chamar alguém Para vender show Aí um amigo nosso Começou a vender nosso show Aí todos podiam vender Eu me interessei Por vender show E a gente sempre Trabalhando junto Um se ajudando E acabou que foi ali Que eu comecei A gostar desse negócio De empreender Aí a gente Descobriu essa questão Das mídias sociais Começamos a melhorar A questão das artes Gráficas Daí o YouTube surgiu Veio aquela necessidade Dos vídeos para a internet Acabou que a gente teve sorte Que a gente tocou No festival Estou de volta a chamar Rita E gravaram A gente não pediu Eles gravaram E acabaram colocando Assim meio aleatório Eles não postaram Todas as músicas Eles postaram algumas Que o cara lá Da TV gostou E aí postou E aí explodiu Aquela Estou de volta a chamar Rita Foi onde? Puf! Aí estourou E a coisa começou a acontecer Assim de verdade Muito se fala Em música comercial Então Quando a gente olha De fora O empreendedorismo Na música Se pensa No que se produz No álbum Para vender No que está Nas plataformas Nas mídias Mas eu vejo Que tu falas muito Dos festivais E os festivais Também são um mercado Também existe um mercado Que dá palco Da visibilidade E também dá A viabilidade financeira Para os músicos Como que tu vês Nessa tua caminhada A importância Dos festivais Tanto para te impulsionar Profissionalmente Te dar oportunidades Quanto viabilizar Esse empreendedorismo Na música É Festival É Hoje existem Bem menos Do que existiam Mas Antigamente Não Faz muito tempo Realmente Tinha músicos Que viviam Em festival De semana em semana Tocando E isso gerava Uma renda E esse músico Conseguia sobreviver E obviamente Tudo que eu estou falando Aqui até mesmo Sobre o quarteto É uma visão minha Que eu tenho Não sei se é a visão De todos Mas é uma visão minha E Desculpe O que tu tinha me perguntado Aqui A importância Dos festivais Então Antigamente Muito pouco tempo atrás Os músicos Podiam até viver Dos festivais Tem ajuda de custo Alguns festivais Primam muito Pela ajuda Outros primam pouco Hoje Principalmente Essa questão Está difícil Já está difícil De fazer festival Daí às vezes É feito Claro com carinho Enorme Com cuidado Mas às vezes Não se consegue Uma ajuda de custo Isso É Bueno Às vezes A gente vai conseguir ir Às vezes A gente não vai Mas é um mercado Maravilhoso Justamente É um palco Onde você se lança A música premiada Geralmente As músicas premiadas Ganham Um grande Uma grande divulgação Jornais Tudo Então Isso é muito importante Mas Hoje Graças a Deus Com as plataformas E tudo Não que não sejam Importantes Mas Viabiliza também Músicas Que às vezes Não premiavam Não apareciam Tanto Hoje Fomentar E é um mercado Maravilhoso Para a produção De música Então A gente está sempre Produzindo Pensando no festival Pensando que Produz uma música Vou mandar para aquele Aquele júri ali Eu acho que pode ser Que goste da minha música Eu mando para aquele Tem aquele outro lá Eu acho que aquele júri Não é muito Para esse meu tipo De canção Então Eu faço Essas leituras E hoje Eu tento Além do festival Que é maravilhoso Lança Música Nos influencia Também depois Do festival Manter Levar a música Adiante Porque Hoje a gente tem Essas ferramentas Todas E a internet Veio para isso Ricardo Então Tanto que a gente Está transmitindo O pessoal Está assistindo lá Por causa da internet Exatamente Então Tanto coisas boas Quanto coisas ruins Também A gente tem acesso Então sempre tem O ônus e bônus Mas eu acho que cabe A gente sempre tentar Contagiar as pessoas A fazer algo produtivo Claro Fazer materiais relevantes E os festivais Estão cada vez melhores Mas A competição é muito grande Então acho que o músico Se cobra muito mais Então Eleva o grau De musicalidade Eleva o grau De exigência Sim E os festivais Os festivais mesmo Primando pela qualidade Das transmissões A maioria dos festivais Se não todos Os últimos aí Eu acho que todos Com as transmissões Ao vivo Então isso é maravilhoso Para os músicos Que nem eu falei Para a gente poder Levar adiante Aquela música E E Bueno Maravilhoso Bom Lê Sei que o Maurício Está aqui já do meu lado Me cutucando já Nós temos Questão de horário Aqui hoje no Vibe Hoje tem show do Ricardo Berga Então para quem está assistindo Teve o show na semana passada Então A gente também não pode Se alongar muito E Eu queria pedir mais uma música E a gente já encaminhar Para o encerramento Mais alguns minutinhos Tu tem alguma música especial Que tu queira ouvir Lê? A música que eu ia pedir Tu pediste antes Pedir? É Cara Será que Fica à vontade Como ele falou Da Tô de Volta a Chamarrita Então acho que de repente Pode ser ela Pode ser Tirana do Lanço Florido Também Acho que a Tô de Volta a Chamarrita Vai ser mais fácil Para eu tocar Porque eu tocava o guitarron Sim É um outro assunto Mas eu tocava o guitarron Que é um É um instrumento Com uma afinação diferente Então Muda aqui as notas E na Tô de Volta a Chamarrita É cheio de solo Baixão em dó Exato E aí eu Para fazer aqui Agora vai me apurar Mas vamos fazer aqui Um pedaço da Tô de Volta a Chamarrita Vamos lá Excelente Tô de Volta a Chamarrita Chamarrita Diz pra ela Que eu voltei Venho com a alma empoeirada Das lonjuras que cruzei Pagos a rios judiados E as cordas que arrebentei Lidando com uma potrada Que pra o serviço domei Só não pude tirar as valdas Da saudade que aporriei Tia Marrita Tia Marrita Diz pra ela Que eu voltei Tia Marrita Eu tenho pena Do meu pobre coração Que é igual palanque de Angico Aguentador de tirão Mas tem andado flaquito A soga com a solidão Lidando com uma potrada Enrodilhado no chão Alemaliado dos piados Mais certeiros da paixão Tia Marrita Eu tenho pena Do meu pobre coração Tia Marrita Diz pra ela Que eu saltei de madrugada E o dia rompeu pra mim Na volta grande da estrada Eu de lenço espagamado Meu moro decolatado Entre o assovio de uma copla E um grito forte Que eu saltei de madrugada Eu sou clareando o meu mundo No rumo da minha amada Tia Marrita Tia Marrita Tô de volta Diz pra ela Minha amada Tô de volta Tia Marrita Tia Marrita Do empreender sozinho De construir um time pra ti De seguir como Carreira como teu nome Como que tu leva hoje Como que surgiu isso pra ti Eu saí do quarteto Ali num momento delicado Pra todos Que foi o meio da pandemia Assustou mesmo Essa lida E, bueno Eu numa vontade Eu sou muito Como é que eu vou dizer Passou Meio pra frente Assim, não paro nunca Sempre tô tentando Eu me vi um pouco Parado Assim, naquele momento Me assustei um pouco Fiquei um pouco perdido E aí decidi sair Foi uma decisão minha E, obviamente, que pensei muito Justamente nessa questão De como é que eu vou fazer Sozinho Será que vai dar certo? Será que não dá? Mas De fato, mais uma vez Eu não cheguei a pensar Assim, ah, não vai dar certo É só Eu tinha que pensar Tenho que fazer a coisa certa Pra Não posso Tenho que seguir na mesma pegada Estava difícil Decidi lançar um disco Na pandemia Gravei o meu primeiro trabalho Que se chama Quando Sai a Cavalo Que era um trabalho Pra dar essa iniciação E eu trouxe músicas Lá De antes Quando Uma Milongue e Mais Nada A Chinoca São músicas que eu já participei De festivais antes De entrar pro quarteto Alguns anos antes Então eu resgatei essas músicas Trouxe pra esse disco Como forma de inovação Fiz o disco de vinil Que também foi Uma pegada Que eu também fiquei Não sabia Fiquei preocupado Assim No meio da pandemia Será que vai vender? E arrisquei Arrisquei Peguei dele um tiro No escuro Convidei o pessoal Pra comprar antes Fazia uma pré-venda Acreditei que ia dar tudo certo Não deu Acabou que o disco Era três meses Virou em seis Virou em um ano E até hoje Eu estou com disco pra entregar Lá Me perdoe Mas é que agora Chegou os discos E a correria pegou Graças a Deus Mas Tentei inovar Tentei ser eu E pensei em montar uma equipe Mas A pandemia Tudo isso dificultou muito Eu trabalho totalmente sozinho Eu tenho Claro Obviamente que trabalho com os amigos Que vêm tocar comigo Mas pra gerir minha carreira É totalmente só eu Que respondo Que Tenho pessoas Que trabalham fazendo a arte As minhas artes E coisas Pessoal do vídeo Eu ainda tenho que melhorar muito Muitas coisas Mas graças a Deus A correria está grande Todos nós temos Exatamente Mas eu era muito Ansioso Sou ainda Mas num nível um pouco menor Eu acho hoje Estou um pouco mais calmo Tentando me organizar Estou tentando montar uma equipe Quero Até estava falando para os guris Quero fazer as contas agora No final de ano Me organizar para o ano que vem Porque Graças a Deus As coisas tomaram uma dimensão Que eu já não estou mais conseguindo Atender da forma que eu queria Bom, né? Exatamente Estou muito feliz Estou realizado E 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 As lives As lives Foi uma coisa que me aproximou muito Do meu público E que me ajudou agora O público está indo Tem gente que fala Não, eu vim aqui te prestigiar Eu nem poderia vir Mas eu vim aqui Porque Bah, eu assisti umas quantas lives Quando eu estava mal Então Bah, cara É É um passinho de cada vez E Está vindo disco novo Aí Está E pode contar conosco Para Claro Para ajudar na divulgação também Com certeza Com certeza Não, e contem comigo Para nós estarmos fazendo Uma festa Juntar todos esses apoiadores Para nós fazermos uma guitarreada Com certeza Bom Nosso tempo Realmente É curto E a gente quer fazer uma dinâmica Aqui contigo Bem rápida Para encerramento Que é o que a gente faz Com todos os entrevistados São um momento De bate e volta E a gente fala Algumas palavras E aí Tu pode responder Para nós aqui Com outra palavra Pode ser Uma frase curta Sobre o significado Disso para ti Tá Quer começar a ler? Tem uma palavra? Tenho Música Ah Trabalho Sustento Amor Carinho Zelo Acho que é por aí Acho que amor Já também era uma palavra Mas eu acho que É tudo relacionado Não, não, não Tá tudo certo É relacionado É tudo Eu sem música Hoje Acho que a palavra Que resumiria É tudo Porque Sem a música Eu não vou Não vou Não vou conseguir Seguir para frente Assim Acho que Deus Tudo Tudo também Eu me apeguei Muito a Deus Um tempo Ali Antes da pandemia Eu me senti um pouco Afastado Até assim Um pouco descrente De algumas coisas Vendo tudo Que estava acontecendo E acabei me deixando Levar por um caminho Assim que Que Não numa depressão Mas pensamentos Assim Diários Assim Aquela coisa E Um amigo Um dia me pegou E falou Homem Não esquece Do homem lá de cima Que ele te ajuda E olha Depois desse dia Eu agradeço Todos os dias E agradeço Mesmo Todos os dias Assim Porque Deus é tudo A gente pede Para ele Nós precisamos Ter olhos Para ver Também Exatamente Se enxergar Família É tudo Também Para mim Acabou Bah Família Não gosto É que Esse ano Fiquei muito longe Da minha família Faz anos Já que eu Não consigo Estar junto com eles Como eu queria E ao mesmo tempo Que a gente fica feliz É difícil Esse final de semana Eu tive um momento Com a minha família Maravilhoso Com a minha mãe Para mim é difícil Falar assim Porque dá saudade É muito bom Estar nesse meio Se divertindo Eu sempre estou Faceiro Brincando E tomando um trago E me divertindo Mas quando a gente Está no hotel Sozinho Onde a gente repensa As coisas Olha É maravilhosa Essa vida É boa Mas não é fácil Então família Para mim É tudo É essencial Legal É importante Essa tua observação Porque a gente Pergunta para todos Aqui Basicamente as mesmas palavras E mais alguma relacionada Com o entrevistado E a perspectiva É diferente Mas todas fazem sentido Como eu também falei No episódio Semana passada Então Mais uma minha Ale Sucesso Acho que é É ser uma pessoa boa Assim Diante Para todo mundo Acho que é Diante Lutar Para ser uma pessoa boa Todos os dias Saber que você está lutando E se reconhecer Dia a dia Que você está melhorando Acho que é Esse é o sucesso Legal Vamos encerrar Com a nossa palavra Nossa Chave Despertar Acho que todos os dias A gente tem que Despertar Abrir os olhos Para tudo Que está acontecendo Tanta coisa nova Tanta coisa Boa Para a gente Estar olhando E fixar Esse despertar Em coisas boas Esses dias Eu estava olhando Um rapaz comentando Sobre A gente mentalizar Como a nossa mente A gente enxerga Coisa boa A gente vai trazer Coisa boa Então E eu Essa palavra Despertar Foi um Foi difícil Para mim Durante vários anos Os últimos anos Da minha vida Porque eu tinha Um despertar Muito Muito difícil Assim E hoje Graças a Deus Meu despertar É só para coisa boa Acordo agradecendo Acordo sabendo Que eu tenho Muita coisa para fazer E que não posso Ficar parado Legal Que está ligado Ao teu propósito Ao que tu identificou Desde o início Da tua vocação Do teu dom Exato Eu acho que é aquela coisa De o cara Nem eu digo Eu não penso Que vai dar errado Então O cara tem que trabalhar Para dar certo Se já pensou Então De alguma forma ou outra Tu vai dar certo Exato Não Tem que correr de atrás Isso aí Pessoal Com muita tristeza Venho comunicar aqui O nosso encerramento Desse episódio Muito legal Estar contigo Obrigado A tua energia Contagia muito Tenho certeza Que todos aqui Que estão nessa sala Também Estão sentindo A tua simplicidade A tua humildade Então toda a tua A leveza Nas coisas que tu fala A gente sente Que é do fundo do coração E passei a te admirar E passei a te admirar Cada vez mais ainda Por causa disso Obrigado Obrigado Obrigada Muito obrigado Obrigada De nós podermos Ter essa conversa contigo E levar essa conversa Para tantas outras pessoas Que nos assistirão Obrigado Sempre pede Para a pessoa Dar as suas considerações Finais Nosso entrevistado E deixar uma mensagem Tu pode deixar A tua mensagem Em forma de uma palavra Em forma de uma música Da forma que tu Se sentir a vontade A falar com o nosso público Aqui do 10 Mais Podcast Bom, quero deixar O meu agradecimento A vocês Ao carinho de vocês Ao carinho do público Que sempre me emociona muito Assim, onde a gente Hoje Aqui Nessa Depois vai ter A nossa apresentação Não vai ser diferente Tenho certeza Quero deixar Um abraço Deixar o convite Para conhecerem Meu trabalho Que ainda não conhece E, bom Deixar Uma energia boa Para que Para que os dias se renovem Que o pensamento positivo Permaneça sempre Na cabeça de cada um Porque Pensando positivo Não tem como dar errado A gente tem que olhar As coisas boas de tudo E esse ano Foi um ano Para mim De grande virada E eu Tenho cada vez mais certeza Que a gente buscando A coisa boa Buscando olhar O lado bom das pessoas O lado bom de tudo Tudo fica mais fácil Não sei porquê Mas parece que Assim fica mais fácil E a gratidão A Deus Então É isso Quero desejar Tudo de melhor a todos Me atrapalhei um pouco Mas é Não, mas está tudo certo Deus abençoe Obrigado Maravilha Muito obrigado a todos A todos vocês que nos assistiram Ficaram até a final E continuem nos acompanhando Compartilhem esse vídeo Com seus amigos Sigam no Instagram Lá Ricardo Berga Arroba Ricardo Berga Tem um H Do lado do G Lá 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 Mas tem um H Antes do A Lá 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 Isso aí Siga o grupo 10 mais também Então Ricardo Pode fazer uma música Para a gente encerrar Vamos fazer aqui uma canção Obrigado gente Até a próxima Se Deus quiser O que vamos cantar Pede um aí Claro Maravilhosa Chama Messias do Mauro Moraes Bora Oferecer para todo mundo Que está nos assistindo Como se a escuridão Trouxesse luz Como se o coração Fosse explodir Mastiei a fala Negastei a mágoa Só pra ver a lágrima feliz Quis amansar a dor Me vi pela vida Quis conhecer o amor Fiz um te amame Cheio de carinho Louco de fazer Mas que te amamecer Me sentir Coisa de bom menino Abraçando o pai Coisa de mãe saudosa Coisa de mãe saudosa Me mandou fi Fui me emocionando Amando do gaiteiro Mas que te amamecero Repetir a mãe Vem me dando o soco Eu prendi um sapo Cai o pé Exotei a marca Que a alma Arrepender E quase arrebenta o fole Que torce pra vida melhorar Que torce pra vida melhorar Pra vida melhorar Obrigado